Música Ano novo, vida nova. Todo mundo faz grandes planos para o ano que chega. E a turma do ciclismo não é diferente. Com a prática desse esporte em alta e as tradicionais promessas de ano novo, a procura por bikes aumentou neste início de 2015. No início do ano a gente já pôde observar uma grande procura, né, entre as mulheres, entre as crianças que ganharam suas bikes no final do ano e especialmente entre os homens, né, que no final do ano deram uma extrapolada. E como toda prática esportiva, o ciclismo ajuda a melhorar o organismo. Batimentos cardíacos alivia o estresse e, além disso, auxilia na perca de peso. E teve gente que tomou atitude e tirou a sua bike do porão. Dentre elas, algumas delas, a gente pôde observar bastante empoeirada, tendo ali uma observação, acho que uns seis meses e algumas delas até anos que não pedalava. Mas eu fiquei contente porque trouxeram as suas bikes para que a gente realmente pudesse dar uma garibada, ali fazendo um upgrade. E que agora eu creio que eles vão realmente começar. Quem vai começar para valer é o Leonardo. E, pelo visto, não vai ficar só na promessa, não. Essa promessa já vem não só de 2015, como de anos interiores, mas a minha promessa mesmo é conseguir reduzir o peso através do ciclismo e outras atividades físicas. Ele também nos conta o que fez ele preferir a prática das pedaladas. É, eu acredito que seja um esporte que você tem bastante contato com a natureza, né, e, além disso, você consegue fazer um ciclo de amizades, porque é um esporte, normalmente, que você trabalha em grupo. E, além do mais, é uma maneira de você se locomover sem causar nenhum dano ao meio ambiente. E para você que está querendo cumprir as promessas de ano novo e vai pedalar por aí, fique ligado em algumas dicas para comprar a melhor bicicleta para você. É bom comprar uma bike, melhor custo-benefício, procurar um profissional que possa orientar muito bem, não só com relação à qualidade da bike, mas, especialmente, com relação ao tamanho da bicicleta. Cada pessoa tem um tamanho de bicicleta, geometria do quadro. E não se esqueça do mais importante, que são os equipamentos de segurança. O capacete é extremamente indicado para a segurança do ciclista. A luva também é muito importante. O óculos transparente, porque ele vai pedalar não só na trilha, mas urbano. O kit iluminação, uma luz vermelha atrás, uma branca na frente, também é muito importante para que realmente possa a bike ser vista no trânsito. Há algo também que a gente indica, especialmente para os ciclistas iniciantes, é que quando ele for sair de casa, se arrumar para sair, ele possa escolher roupas claras, roupas com cores bem claras, especialmente as folossentes. Isso tudo para que realmente possa ser visto. E quando esse iniciante estiver pedalando, que ele procure não pedalar na calçada, que a calçada é especialmente do pedestre, que ele possa andar pela via de mão, não pela contramão. Seguindo esses passos, você terá um 2015 de muito esporte e qualidade de vida.